Olá! Quer receber uma dica de língua portuguesa? A dica agora vai ser uma dica para a sua redação. Qual é uma das perguntas mais comuns dos meus alunos? Professora, eu tenho problema com a minha letra, eu gosto de escrever com letra de forma. Como é que eu faço agora? Bem, o detalhe é o seguinte, você pode fazer a sua redação de concurso com a letra de forma. Porém, você deve ter cuidado com a regra da língua portuguesa que diz que início de frase é com letra maiúscula e nomes próprios você escreve com letra maiúscula. Então, quando você escrever uma frase, você vai fazer o quê? Você vai começar com a letra maior, a primeira letrinha tem que ser grande, e depois o restante tudo menor para você indicar que, apesar de estar escrevendo com letra de forma, você sabe usar muito bem essa regra da língua portuguesa. Então, tanto na frase como em nomes próprios, você deve começar com a primeira letra maior, dando esse destaque em relação às outras letras envolvidas. Ok? Entendeu a dica? Gostou? Quer receber dicas de gramática, redação e interpretação textual todos os dias? Siga o meu perfil.